Eu vim da África para o Brasil Um brilho sutil, vou desfilar de azul e branco Para o povo ver, vou desfilar de azul e branco Para o povo ver, ó Daraê Filho de Gandhi e Baba, Filho de Gandhi e More Filho de Gandhi e Baba, Filho de Gandhi e More Mãe preta, mãe, preta mãe, tira esse fetiço de mim Tira esse fetiço de mim Eu vou pra Poché, de Gandhi, não quero ir com esse fetiço assim Eu vou pra Poché, de Gandhi, não quero ir com esse fetiço assim Filho de Gandhi e Baba, Filho de Gandhi e More Filho de Gandhi e Baba, Filho de Gandhi e Eu vim da África para o Brasil Vamos dizer, eu vim da África para o Brasil Vou sair, meus filhos de Gandhi, predominando um brilho sutil Vou sair, meus filhos de Gandhi, predominando um brilho sutil Vou desfilar de azul e branco Para o povo ver Vou desfilar de azul e branco Para o povo ver Filho de Gandhi e Baba, Filho de Gandhi e More Filho de Gandhi e Baba, Filho de Gandhi e Mãe preta mãe, mãe, preta mãe, tira esse fetiço de mim Tira esse fetiço de mim Eu vou pra Poché, de Gandhi, não quero ir com esse fetiço assim Eu vou pra Poché, de Gandhi, não quero ir com esse fetiço assim Odaraê Odaraê Filho de Gandhi e Baba, Filho de Gandhi e More Filho de Gandhi e Baba, Filho de Gandhi e E essa é a nossa cultura, meu irmão Que cada vez mais tá somando e multiplicando Com toda humildade Eu vou pra Poch Prova